Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, esse vídeo é muito importante, já vai salvando aí com os seus vídeos mais importantes que tem e compartilhe com todos os seus amigos e amigas aí para que todo mundo proteja a sua conta do Instagram, certo? Esse vídeo aqui eu vou mostrar para você como proteger a sua conta do Instagram contra toda e qualquer tipo de invasão aí, contra hackers, contra tudo aí, você vai ter sua conta do Instagram segura, você que é influenciador digital, tem uma conta bem engajada do Instagram, sabe quanto é importante não perder sua conta, né? Então por isso que eu digo que esse vídeo é muito interessante, muito importante para ti, vai deixando seu like e se inscreve no canal aí para ajudar o canal também, tá? A gente faz uma mão dupla aqui, eu te ajudo e você me ajuda também. Beleza? Já vou pegar o meu celular aqui, vamos para a tela aqui na prática mostrar para você quais são os passos que você deve ter e é obrigatório você ter aí para proteger seu Instagram, vamos lá. Celular aí do lado já, pessoal, olha só, vamos lá no Instagram, você clica no Instagram, já vai no primeiro passo aqui, clica na tua fotinha no cantinho aqui, no cantinho ali, os três risquinhos lá em cima no hambúrguer, clica lá, vai aqui em configurações e privacidade, clica ali, aí depois você vem aqui em central de contas, tá? Central de contas e você vai procurar aqui, ó, dependendo de alguns celulares é um pouco diferente, tá? O meu, do seu, pode estar um pouco diferente, mas as opções que você deve procurar são as iguais, senha e segurança é o que você deve procurar e encontra ali e aí depois você vem aqui em autenticação de dois fatores, autenticação de dois fatores, autenticação de dois fatores, no meu, no caso, já está feito aqui, tá? Mas para você, ele vai pedir para você escolher aqui, ó, escolher uma conta aqui no Instagram, por exemplo, ó, vai aparecer tua conta, daí tem aqui, ó, para você seguir os passo a passo, ó, você vai escolher qual tipo de autenticação que você deseja fazer, autenticação pelo aplicativo do autenticador, né? App, autenticação, né? Você receberá um código sempre que você for usar o Instagram ou SMS com código, tá? Que daí vai um código lá para o teu celular, o mais seguro e recomendado também tem aqui adicionar um método de reserva de WhatsApp, tá? Então aqui também tem outros logins autorizados, dispositivos confiáveis, são aqueles que você já autorizou ali no teu computador, no teu celular, já ficou automaticamente salvo. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, o autenticador, o aplicativo, tá? Se você marcar essa opção, no caso aqui eu também tô marcado essa opção, você vai ter que baixar o aplicativo, tá? Esse aqui é o aplicativo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui é o aplicativo, tá? Esse aqui é o aplicativo, tá? Ele muda esse código, a cada tempo ele já muda o código, então, é, você quando for entrar na tua conta, ele vai pedir esse código, você vem aqui e copia esse código, cola lá, para você conseguir acessar tua conta, tá? Pode ver com o tempinho dele, ele vai correndo, ó, e vai chegar no momento que ele já troca aquele dele de senha, então nunca vai ser o mesmo, mesmo login, então, se você entrar agora, daqui a pouco já mudou, tá? No caso, daqui a pouquinho já muda o código, se a pessoa tentar entrar com esse código, vai dar código inválido, só vai conseguir entrar se você fornecer o código certo que foi gerado na hora, tá? Autenticator, você vai aqui na Play Store, no caso, para o Android, digita aqui em cima, autenticator, aqui, ó, autenticator, é este segundo aqui, ó, tá? Esse aqui é o aplicativo que você tem que instalar lá, ele vai gerar um código e você coloca na tua conta do Instagram sempre que você precisar entrar, tá? Então, essa é a forma segura, tá? Deixa eu já desligar aqui, essa é a forma segura, então, para você não ter, agora uma dica, uma observação para você, sempre que você for trocar teu celular, vai trocar teu celular, não esqueça de transferir o aplicativo da autenticator já para o teu próximo aparelho, para o teu outro aparelho, caso você acabe trocando de aparelho e não faça esse procedimento, quando chegar na hora de fazer a verificação via autenticator, ele vai pedir o código, você não vai ter o código, não vai conseguir acessar a conta do Instagram, então, não esquece, se você for trocar teu celular, leva o teu autenticator, transfira ele junto já para o seu aparelho novo, tá? Então, claro que quando você acessar seu aparelho novo, ele vai pedir para um login e senha para você acessar o autenticator, você vai confirmar e aí ele vai estar já habilitado no teu aparelho novo, não pode esquecer esse detalhe, eu acabei, eu também mesmo, uma vez acabei trocando aparelho, esqueci, perdi, não consegui mais entrar numa conta lá, então, fica aí uma dica que é muito importante antes de finalizar, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo, fui!